O presidente em exercício, Michel Temer, chegou aqui no Parque Olímpico por volta das 10h30 da manhã. Agora ele está em reunião com o Comitê Olímpico Internacional, com o presidente Thomas Barr do comitê, e o Comitê Olímpico Brasileiro, com o presidente Carlos Arthur Nusman. Depois, Michel Temer vai visitar arenas esportivas aqui do Parque Olímpico, que receberam investimentos do governo federal, como o Estádio de Esportes Aquáticos e a Arena do Handball, mais conhecida como Arena do Futuro. Depois disso, Michel Temer se reúne com ministros que acompanham a visita de pastas que estão envolvidas com a organização do evento, como o Ministério da Saúde, o Ministério da Defesa e, claro, o Ministério do Esporte. Ao todo, os investimentos do governo federal aqui no Parque Olímpico somam mais de 900 milhões de reais na construção e manutenção de instalações esportivas. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha.